A palavra venha do álcool, ungida, inspirada por Deus, enviada pelo anjo do Senhor. Um Deus que a palavra do Senhor fala a cada coração. Meu Deus, que essa palavra venha tocar, venha falar com cada vida neste lugar, para a glória do teu santo nome. Amém. A igreja. Amém. Deus abençoe. Deus te abençoe. Glória a Deus. Salve a igreja capaz de Senhor. Amém, amém. Amém. Olá, seja o santo nome do Senhor, motivo de alegria. Estamos mais uma vez na presença do Senhor, né? Eu gostaria de estar convidando a igreja, estar vendo vossas bíblias no livro do profeta Isaías, o capítulo de número 53. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. No dia 2 de janeiro, quando a gente saiu ali do terreno, a gente foi ali fazer um serviço ali do terreno ainda, eu cheguei em casa e olhei ao Senhor e disse, Pai, que palavra eu te pregar na tua igreja, Senhor? Aleluia. Pai, dá-me a tua palavra, Senhor. Só que eu estava cansado, amados, confesso para os amados que eu estava cansado, e aí eu fui dormir, eu fui rebosar um pouco, eu fui dormir. E para a honra e glória do Senhor Jesus, aleluias. Para a honra e glória do Senhor Jesus, Deus me deu a palavra, em sonho, enquanto eu estava dormindo. Louvado seja o santo nome do Senhor. E eu muito glorificava a Deus, tanto no sonho, aleluias, como a minha esposa falou, que até dormindo eu estava dando glória a Deus em voz alta dentro do quarto. Porque eu senti a glória de Deus, aleluias. E eu gostaria de compartilhar com os meus irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, dessa palavra. Aleluias. A palavra diz assim, eu leio e os amados repete, amém? Quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? A igreja. Quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? A igreja pode falar assim, Senhor. Glória a Deus. Quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? O profeta Isaías, o profeta, o pregador eloquente daquela época, ele inicia essa pregação com essa pergunta. Mas quando nós observamos o livro do profeta Isaías, no capítulo 1º, aleluias, no versículo 1º a seguir, nós vimos que o ministério deste profeta começou com visões. Aleluias, Deus entregou algumas visões ao profeta Isaías. Aleluias, que de seguida ele começa as suas pregações com a palavra, ai. Aleluias, eu vou falar assim, o santo nome do Senhor, a palavra, ai, que ele está querendo dizer, está doendo. Ai, que ele está sentindo dor. Ai, que ele está me trazendo algum desconforto, aleluias. Louvado seja o santo nome do Senhor. Porque este profeta, aleluias, ele recebeu algumas visões à parte de Deus, na situação em que Israel se encontrava. Na situação em que o povo de Judá se encontrava. Financeiramente, aleluias, o povo de Israel estava bem. Mas o cenário espiritual estava com a decadência terrível. Aleluias, o povo, que era chamado o povo de Deus, havia largado o Senhor. Estava andando segundo outros deuses. E segundo o profeta Isaías, aleluias, no capítulo primeiro. Aleluias, todo o corpo estava enfermo. Toda a cabeça estava cheia de chaga e de ferida. Aleluias, era assim que o povo de Deus andava sobre a terra. E era assim que Deus contemplava o seu povo, por causa do seu pecado. Aleluia, Deus da terra. Aleluia, meu Deus. E o profeta Isaías, aleluias, o profeta é conhecido pelas pregações do ar. Aleluia, se o avás seja o santo, o nome do Senhor. Ele prosseguiu as suas pregações. E prosseguiu recebendo visões à parte de Deus. Graças a Deus. Mas algo estava para acontecer na vida deste profeta. Aleluia, algo estava para acontecer na vida deste homem. Que não daria totalmente, aleluia, o rumo da sua pregação. Que não daria totalmente, aleluia, o rumo da história da raça humana. Aleluia, o rumo da vida daqueles que estavam em decadência. No capítulo de número 6, do mesmo livro do grafete Isaías. Isaías é convidado a participar de uma reunião celeste. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Isaías disse. Aleluia, esse homem que morreu Rios Rios. Eu vi o Senhor da glória. Glória a Deus. Oh, Glória a Deus, Deus, Ele te faz presente neste lugar, igreja. E ele disse que, compendendo ali naquela reunião, ele viu alguns serafins que tinham seis asas. E ele disse que, com duas, os serafins, eles cobriam seu rosto. Com duas, eles cobriam os seus pés. Ei, terra, tira a sandália do teu pé, porque a terra que tu está pisando é santa. Oh, Glória a Deus! E com duas, o amor, o profeta pregador do Ai, neste momento, contemplando a glória de Deus, e contemplando que até mesmo o serafins cobriu o seu rosto, porque não é um título, como o título de contemplar a glória do Senhor. Aleluia, diz, ai de mim, porque vou perecendo. Aleluia, porque sou um homem de lágrimas e puros, e abinto no meio de um palmo de puros lábios. Eis aí. O Senhor que chamou para o partilho lá. Aleluia, mas não é pai da dada do teu ministério, não. Aleluia, você vai entregar uma mensagem. Aleluia, que vai mudar a história na tua vida. Que vai mudar a história do teu vizinho. Que vai mudar a história de quem está caído. Aleluia, Deus! 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 eu creio, mas se o papai ser esse ele não queria nem tão pouco sair daquela reunião aleluia, isso é como disse Davi, vale mais um dia na casa do Senhor do que mil mil anos lá fora em qualquer outra parte vale mais um dia na presença de Deus aleluia, do que em qualquer outra parte do mundo aleluia, mostrei esse privilégio na glória de Deus glória, glória, glória glória, glória, glória glória, glória o privilégio que Deus te deu o privilégio que Deus me deu a presidência não tem tem muita gente rica aí que não tem esse privilégio, porque porque deve ser segundo as suas propistas segundo a sua soberba aleluia, mas se buscasse ser humilde se buscasse arrependendo o seu pecado também recebe porém agora como nós acabamos de ver ou melhor dizer no capítulo 7 do profeta de Saías agora ele traz uma mensagem diferenciada ele traz uma mensagem diferenciada no capítulo 7 do versículo 14 ele diz vem assim ó e o mesmo Senhor nos dará um sinal eis que a Virgem conceberá e dará a luz dos filhos e será o seu nome Emmanuel que traduzido quer dizer Deus até então profeta Isaías que está no trem do juízo o açoite aleluia está no Senhor pegou e falou o próprio profeta calma porque também tem o mal não se se arrepende aleluia só a açoite é para aquele que não busca arrependimento o açoite é para aquele que não busca um conserto é para aquele que não busca se consertar na presença de Deus aleluia mas para aquele que caiu e busca do Senhor aleluia salva alça-o só que agora ele dizia mais uma pregação fazendo duas perguntas em apenas um pecido quem deu crédito a nossa pregação e aqui se manifestou com gastos você tem que a igreja de vossas bíblias no livro de Apocalipse capítulo de número 21 versículo de número 28 versículo ele tem uma lista de alguns membros do Raul do Ponto do Inferno aleluia eu gostaria que a igreja desse esse versículo por favor Apocalipse 21 versículo 8 abençoe 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 com o povo que chorou e a segurança que não dá morte aos tímidos e aos incrédulos quem deu crédito para a nossa criação? irmãos, infelizmente em crédito eles faram ao de menos o povo que não é aquele que não dá crédito com a palavra de Deus aleluias que é ministrada pelo seis santo aleluias infelizmente está enquadrada no rao de membro que vai que chove aleluias eu gostaria de relatar um pouco a cega da vida de uma mulher essa mulher ela se encontra no livro de João capítulo 8 no versículo 1 a seguir esta mulher ela foi apanhada em adultério e diz a bíblia sagrada aleluias que Jesus Cristo ele estava no ensinando o povo e o povo religioso daquela época por inveja que eram os escritos e os fariseus por inveja pelo que o senhor operava pelas maravilhas que o senhor fazia e pela sua pregação porque uma coisa eu vou falar para os irmãos aleluia Jesus pregava como quem tem autoridade aleluia ele não pregava como os escritos e isso levantou uma grande inveja daquele povo religioso aleluia medo também de perder as suas posições nas sinagogas aleluia e a bíblia diz que Jesus estava no tempo ensinando quando de repente apareceu os escritos e os fariseus como mulher e o senhor ele estava escrevendo na terra e a bíblia diz que eles chegaram até o senhor e diz mestre essa mulher foi pegada no próprio ato acuterando e na lei nos mandou Moisés que as tais fossem apedrejadas e tudo o que diz antes de responder o que Jesus respondeu eu gostaria de dar uma ínfase para a vida dessa mulher essa mulher ela foi pega violando um dos mandamentos do senhor que está no livro de ex do capítulo 20 em ciclo 14 o senhor disse não manda o ter a dás no livro de Levíticos capítulo de número são milímetros revíticos capítulo 20 número 10 está escrito que se um homem adulterar com uma mulher e se houver adulterio se ele houver adulterado com uma mulher do seu próximo certamente tanto um adultero como um adultero morrerá e essa mulher não foi pega violando este mandamento e realmente a pena para o adultério é morte que o adultério é uma maldição o adultério aleluia que Deus tem para a vida do casal para a vida da família aleluia então isso não pode se empolgar no meio do povo de Deus e agora esta mulher pelo desejo desenfreado de praticar ou possuir algo ilícito uma relação ilícita caiu infelizmente não fez como José que correu mas se leitou e teve o seu momento de prazer mas depois quando a consciência está feita quando se deu conta do que eu tenha feito pesou-lhe o coração e creio eu que ela pensou no si agora acabou certamente eu morrerei porque eu peguei a vez naquele tempo era aplicada aos israelitas não era aos canadinhos não era aos egípcios não era o povo estrangeiro porque o povo de israel foi chamado como uma nação de sacerdócio para ensinar as demais nações mas comaram tudo para si trancaram dentro de casa e aplicaram as leis unicamente respeito ao seu povo aleluia 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 então essa mulher ela era uma exeita ela tinha conhecimento dos mandamentos porque um dos mandamentos era que os israelitas pegassem seus filhos ainda beber isso aí falando além do senhor de dia e de noite para eles andando para cima desceram para baixo deitado sentado aleluia de pé então essa mulher ela tinha conhecimento da gravidade do seu pecado e ela sabia que certamente ela morreria aleluia eu quero manifestar a graça de Deus aleluia eu quero manifestar de repente é por isso que eu estou na dele nesta palavra é por isso que Deus me deram esta palavra aleluia glória a Deus glória a Deus e se morresse na situação que ela se encontrava já era já era é fogo mas quando esta mulher foi colocada diante do senhor ela foi colocada diante do senhor primeiro ponto os escribas e fariseus viram ali uma mulher que não deu crédito ao que havia sido pregado meus protestos não deu crédito ao penteateu que era mesmo que regia o país mas segundo ponto quando ela foi colocada diante do senhor o senhor olhou para ela com uma olhada porque um homem vê o exterior mas Deus conhece o interior de cada se aquela mulher estivesse com soberba se ela não estivesse se arrependido do seu ato se ela não tivesse se arrependido do seu pecado aleluia aleluia a sentença seria aplicada mas quando o senhor olhou para ela aleluia viu quando entrou o seu íntimo o seu profundo viu uma mulher aleluia como os homens insistiram queriam a resposta do senhor eles queriam acusar Cristo de qualquer jeito tomado eu perdi essa passagem o senhor ficou olhando assim mas esses cabelos muito feios espera aí ô senhor da glória eu queria pegar o mestre ô glória a Deus aleluia meu Deus aleluia a Deus querendo pegar o mestre ó Senhor glória glória a Deus chegou a outra mulher uma aparência que queria aplicar a justiça mas os seus corações rapidas aleluia cheio de abutério cheio de mentira a misericórdia triunfa sobre o juiz para aqueles que são misericórdia ou glórias a Deus olha Jesus aleluia e do Jesus levando o seu rosto olha na face dos acusadores aleluia 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 e dá uma resposta que eles vão esperar eles vão ficar um pouco e sonhavam que o senhor pudesse dar uma resposta para aquelas é como se o senhor negasse e dissesse assim julgarem pela vossa consciência se o que vocês estão fazendo com ela é certo julgarem pela vossa consciência o que está escrito que cantou adúltero como é adúltera é digno de morte e cadê o adúltero se vocês arrabalharam no próprio ato do adúltero é como se o senhor dissesse julgais aí se o que vocês estão fazendo é certo o senhor olhou para eles e disse aquele que não tiver pecado ouve aleluia 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 aquele que não tiver pecado que seja o primeiro a atirar a pedra começou pelos mais velhos bateu na consciência rapaz não tem jeito não não dá para pegar de chuva não e se eu atirar a pedra eu estou na roça sem enxágue porque todos os pecados destituídos foram na glória de Deus aleluia 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 só quem podia tirar a pedra era de Cristo o senhor da glória aleluia 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 começou a sair um a um dos mais velhos ou mais um e agora o senhor torna a levantar a sua cabeça confiando no juízo de Deus que nós temos que confiar mais no juízo de Deus nós temos que confiar na palavra do senhor aleluia 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 ele olha para aquela mulher e faz a seguinte pergunta onde estão os teus acusadores ninguém te comeu é meu Deus glória a Deus e eu creio que com vós temos uma pessoa quando ela está chorando ela fica com a vós preta ela responde ao senhor não ouça e aí o senhor responde nem eu te contei porém agora vá e roupeques mais glória a Deus glória a Deus glória a Deus vá e roupeques mais Deus quer decrédito decrédito a palavra do senhor aleluia se a palavra diz vós ele eras vós do teto glória a Deus se a palavra diz não mentirás não menta se a palavra diz roubarão não roube se a palavra diz não não tem praxe morave porque a misericórdia triunfa mas não é juízo diz o senhor vos medirei a vós como vós medirão a mesma medida aleluia meu Deus o glória de Deus já que é assim eu agora posso se currar puxa eu posso pecar é só me arrepender depois se eu acabou de falar com a mulher vai não pegue mais praticou o ato pegou lembrai-vos João primeiro João dois lembrai-vos que temos um advogado para a compagem do Senhor Jesus mas isso eu vos escrevo para que não o peguei mas se por ventura pegar lembrai-vos eu peguei o que fazer a Bíblia já restri está fácil eu anotei aqui uma vez o pastor ele falou que a gente não pode confiar na memória não a gente esquece eu sonhei essa palavra eu já peguei já fui e escrevi sabe provérbios 28 13 abra sua Bíblia aí provérbios 28 por favor eu peguei e agora a Bíblia é assim eu não preciso responder não a Bíblia é assim pois a Deus eu não vou saber disso não existe nada não tem assunto que a Bíblia não trate glórias a Deus alguém tem voz alta pode ler 9 28 13 provérbios 28 13 alguém tem voz alta quem cobre as tuas profissões não nos considerará a Bíblia sobre essa igreja alcançará a Bíblia a Bíblia responde é Deus não adianta é quem com a desgraça é porque não confessou aleluia aleluia mas o que confesse quem se alcança glória a Deus para dar a palavra de Deus Deus aumente a todos eu agradeço Deus que glória a glória a glória a glória a Deus A paz do Senhor Jesus, Pai Igreja, Amém. Amém. 1,121 Maravilhoso é Jesus Da minha vida a luz Pois me está ouvindo Me perdoando Para se eu me conto Maravilhoso, sim, maravilhoso É Cristo, pois a luz é a mim Maravilhoso, sim, maravilhoso É Cristo, sim, maravilhoso Aleluia Qual é o grande prazer Que o amor é perdido Vale, bendito Maravilhoso é Jesus Amém. Maravilhoso, sim, maravilhoso É Cristo, pois a luz é a mim Maravilhoso, sim, maravilhoso É Cristo, sim, maravilhoso Maravilhoso, sim, maravilhoso Deus te abençoe, Deus te abençoe. 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 Deus te abençoe. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Não dá para morar lá não. Dá não? Oi, rapaz. Tá difícil. Escolhi um período difícil para conhecer o Piauí. Essa é a perna. Tinha que nada é de fevereiro, março. Já choveu, já está tudo verdinho. Porque lá é assim. Pode estar seco que nem uma pedra. Mas com 15 dias de chuva, está tudo verdinho de novo. Glória a Deus. É igual a pessoa que não está no mundo. Está seco, arrebentado. Mas vem para Jesus Jesus está na chuva de graça a Deus E faz dele uma nova criatura Para a glória de Deus Coisa boa é estar com Jesus Nós vamos agradecer a Deus Nesta noite em nome do Senhor Jesus Esta campanha de oração Pela igreja, pelas famílias Pela salvação, pela presença de Deus Que é o que interessa A presença de Deus é que faz a diferença Na vida de uma pessoa Se tiver na presença de Deus A situação muda como Deus Jesus mudou a situação dessa mulher Que foi levada para Com certeza que queriam a condenação dela Mas Jesus veio para salvar Libertar, transformar Glória a Jesus Então nós vamos agradecer Neste momento em nome do Senhor Jesus Orar por toda a igreja Por aqueles que estão viajando Tem várias pessoas viajando E nesta oração quero pedir também Os irmãos que me ajudem em oração Terça-feira eu preciso lá em Recife Lá em Alto dos Carneiros Já com a Tão dos Guaranás Eu preciso ir lá É dois dias só Vou lá só para Fazer uma reunião com os irmãos lá E dar uma orientação lá Na igreja Resolver alguns problemas lá Mas é coisa rápida Eu creio que voltaremos logo É dois dias Vamos e voltamos rápido Em nome do Senhor Jesus Mas eu preciso da ajuda Da igreja em oração Para que a igreja Em direção Em nome de Jesus Amém E orar por todos os novos convertidos Estou vendo ali o jovem Que aceitou Jesus ontem Que Deus abençoe Fique firme Em nome do Senhor Jesus Nós vamos assim O Marcos também Deus abençoe o Marcos Nosso irmão Ronaldo também O Júlio A Micaela E o José Alisiado Ali também A Fernanda Que Deus abençoe E permaneçam firmes José Olegal aliás Que Deus abençoe A todos os novos convertidos Estamos orando por vocês Esta campanha de oração É também pelos novos convertidos Orando pela salvação Orando pela construção E o tempo ali Que os irmãos estão trabalhando ali Deus tem abençoado E vamos continuar Em nome do Senhor Jesus Amém, amados? Orar por aqueles Que estão desempregados Para Deus abrir porta de emprego E pelos que estão trabalhando Para que Deus continue abençoando Em nome do Senhor Jesus Amém, queridos? Levantem suas mãos E vamos agradecer a Deus E orar Maravilhoso Pai Criador do céu e da terra Eu venho te agradecer Meu Deus Pelo teu perdão Pelo sangue de Jesus Que nos purifica De todo o pecado Eu venho te agradecer Pela tua palavra Que nos orienta Eu venho te agradecer Pelo Espírito Santo Que nos fortalece E que traz paz Aos nossos corações Eu venho te agradecer Pela tua igreja Eu venho te agradecer Pela vida de cada pessoa De cada família Que é representada E eu oro, meu Deus Em favor de todos Que aqui estão Eu oro em favor De cada família Neste lugar Eu oro, meu Deus Pelos novos convertidos Eu oro, meu Deus Que o Senhor Repreenda os demônios Repreenda as obras Do diabo Que ele da obra Das brevas Que ele da obra Do inferno Seja repreendido Em nome de Jesus Meu Deus Eu oro Por aqueles que estão viajando Traga-os em paz No nome de Jesus Envolve-os Com a tua graça E o teu poder Livre dos acidentes Livre de todo o mal Abençoe tua igreja Abençoe, meu Deus Os projetos que estamos apresentando ao Senhor Abençoe a construção ali no templo, Senhor Abençoe cada desibista Cada ofertante Abençoe cada obreiro Cada trabalhador Que eu tenho colocado Com as mãos ali para trabalhar Naquela obra Abençoe a todos os irmãos e irmãs Que eu tenho orado Que eu tenho trabalhado Em prol desta obra Deus Jesus É grande oração É pela salvação de vida É pela paz Pela união Pela proteção Ter saúde Ter saúde Aos que estiverem perdas E ter vitória Aqueles que estão no processo Na justiça Abençoe toda a tua igreja E assim, meu Deus Despede-nos em paz Nós oramos Abençoe a campanha também Com os irmãos que estão Olha nas dez Às onze da noite Abençoe a todos eles Em nome de Jesus Nós te agradecemos Senhor Deus Em nome do Senhor Jesus Quem diremos A todas estas coisas Se Deus é por nós Quem será contra nós Senhor Jesus Cristo É o nosso pastor E nada nos faltará E a vitória é nossa É o santo Que diz a Deus Que o grande amor de Deus A graça de nosso Senhor E salvador Jesus Cristo A comunhão E as doces consolações Do Espírito Santo Esteja com toda a igreja Do Senhor Jesus Agora e sempre Todos digam Amém Que Deus abençoe a todos E vamos em paz E parta a graça de Deus Em nome do Senhor Jesus